Música Os vereadores de Sinop aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Sem a definição de valores, a LDO define onde e como o dinheiro público deve ser aplicado ou investido no ano seguinte. A proposta foi aprovada com quatro emendas e ainda terá que passar por mais uma votação antes de ser sancionada pelo Executivo. A Câmara de Sinop quer garantir ao cidadão sinopense o direito de acompanhar e fiscalizar onde e como o dinheiro público está sendo investido. Para isso, criou a lei que institui a política de transparência nas obras públicas. Todas as informações, desde tamanho, valores, até aditivos das obras que estão sendo executadas, devem ser disponibilizadas. A Câmara instalou a CPI para investigar denúncias de possíveis atrasos de pagamento de salários aos prestadores de serviços contratados pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida. O Instituto é responsável por administrar a UPA 24 Horas e outras unidades de saúde. Os trabalhos tiveram início este mês e várias pessoas já foram ouvidas. Foi aprovado o projeto de lei que proíbe incentivos fiscais às empresas que, comprovadamente, tenham algum tipo de envolvimento em corrupção ou qualquer ato de improbidade administrativa. A empresa vai poder se beneficiar dos incentivos caso cumpra o que determina a lei que trata sobre a responsabilidade administrativa civil de pessoas jurídicas e possíveis acordos de leniência.